Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo. Aconteceu ontem o campeonato de Sniper. A gente teve uns problemas técnicos aí. Ele ia ser streamado aqui no YouTube. Mas o meu videogame resolveu que ele não queria streamar de jeito nenhum. E aí eu tive que fazer na Twitch. Tivemos aí a participação de 17 pessoas. Foi muito bom. Foi muito, muito bom. A gente bateu quase 300 pessoas assistindo. Foi da hora demais. Mas já de adiantado, já peço perdão aí pelas minhas gafes. Que é a primeira vez que eu faço alguma coisa desse tipo. Uma narração, nunca fiz nada disso. E eu não tive tempo nem de pesquisar. Então, tipo assim, sim, a narração estava uma bosta. Mas faz parte. Os próximos campeonatos eu vou melhorando, beleza? Então é isso aí, vai ser massa. Mas, cara, eu gostei muito do evento. Foi muito bom fazer parte disso. E esse evento agora vai ser dividido em dois vídeos, beleza? Hoje vocês vão assistir a parte 1. Que vão ser os dois primeiros rounds. E amanhã vão sair os outros três rounds. Cara, a final foi incrível. Então vocês fiquem ligados que amanhã vai sair a final aí, beleza? Mas antes de começar, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. E dá um like nesse vídeo, beleza? E é isso aí. Só vamos. Primeiro campeonato, Control Shot. Estamos iniciando aqui ao vivo. Ao vivo! Me desculpem pela minha eloquência. Não é uma eloquência de locutor de games? Porque eu não tive tempo de pesquisar. Mas o próximo campeonato eu vou estar mais preparado. Começando aqui o primeiro round. Tensão aqui. Tensão no chat. Ó, é isso aí. Mano, já de cara começamos aqui com o Cyber. O bicho já começou levando, viado. E é isso aí. Eu acho massa desse modo aqui. Que tem como a gente ver... Tem como a gente ver através da parede, saca? E tem todos os dados ali no canto, ó. Então, essa galerinha aí... Vocês já conseguem ver os pontos de cada um. Cara, que da hora, véi. É isso aí. Quem tá em primeiro agora é o matador. Tá acirrado, mano. Tá acirrado. 14 pessoas... 13, na verdade, né? 13 pessoas na sala não é brincadeira, não. Você bobeou, você já toma um tiro nas costas. Tem uns favoritos aqui. Tem uns caras que eu conheço, que são vício. Mano! A câmera muda toda hora, véi. Vamos acompanhar quem tá em primeiro por enquanto. Que é o Pedrones. Ô! Caraca, quase levou um triplezão ali da massa, hein? Que isso? Vai, Pedrones! Ih, não deu, não deu, não deu, não deu. Ferry passou pra liderança, hein? Tá acirrado o negócio, véi. O Ferry... Eu falei pra vocês do Ferry. Falei pra vocês que o cara era vício. O bicho é sinistro, mano. Vamos dar uma conferida aqui. Na câmera dele. O bicho é vício. Pensa num bicho vício. Cara, que delícia, véi. Tô gostando muito disso aqui. Meu Deus do céu. No que nem passou, mano. Passou nada, empatou. Mas tá quase. Só vai no que nem. Vamos ver quem que tá em último aqui. Isei. Isei, matador e mestre, galera. Vamos... Vamos acelerar o passo aí, galera. Sem pressão. Sem pressão. Que isso? Nada de pressão. Nook Man e Ferry estão disputando em primeiro lugar, hein? Vamos dar uma olhada aqui no... No Nook Man, como é que tá? Só vai, mano. Quero ver quem que vai pegar a final. Uh! Quase, hein? Olha só, mano. Nook Man tomou a liderança aqui sinistramente, viado. O bicho tá defendendo um ponto aqui, ó. Isso é uma estratégia muito boa, inclusive. Já tô dando as dicas aqui pra vocês, ó. Normalmente, quando você vai jogar contra todos assim, não é legal você ficar correndo muito pelo mapa, porque você acaba... Você acaba perdendo as pessoas. Então, é bem legal você ficar guardando uma região. Você fica numa região ali e você tem que ficar atento pra todos os lados em volta ali, saca? Nook Man tá com a liderança aí por 4, 3 pontos, hein? Caraca, viado. Vamos dar uma olhada nas outras galera aqui. Chocolate. Acho massa que eu troco pra câmera e o cara já morre na hora. Ai, mano. Pedrone faleceu também. Nook Man tá quase, mano. Nook Man tá no 22, viado. Caralho! Só vai Nook Man! Eita porra! Nossa, mano! Quase que fechou, sim, lindamente, viado. Foi muito, muito, muito perto. Meu Deus! Quase fechou com um quadzinho. Corre, Ferry! É! Galera, galera. Nook Man vício. Nook Man chegou destruindo já, véi. Caralho, mano. O bicho foi nervoso, viado. Olha só. É. É isso aí, hein? Gostei, gostei, gostei. Primeiro round é esse, então. Nook Man saiu vitorioso. Vamos ver aqui quem vai ser eliminado. Três pessoas vão ser eliminadas agora. E vão entrar os outros três, que ficaram de fora, né? Por causa dos erros de cálculo. Os últimos, então, foram o Pedrozinho, o Giz e o Tony, né? Pedrozinho, Giz e Tony. Galera, é isso aí. Próximo campeonato tá aí. Vocês tentam de novo. É nóis, é nóis demais. Valeu aí pela participação. Vamos trocar o mapa agora, né? Pôr um mapinha diferenciado aqui. Não, nook tal tem que ser o último, pô. Vamos pôr uns slums aqui. Primeira rodada aí, nook Man saiu disparado, hein? Nook Man e Ferry disputaram. Nook Man saiu na vitória. Vamos ver quem que vai conseguir a segunda rodada agora. Lembrando que é só um vencedor no final, hein? Só um que vai sair o vitorioso. É isso aí. Começamos aqui. Nook Man já tá como, filho? Pegou duas kills ali no começo. Mentira, pegou uma. Eu tava assistindo outro cara, velho. Ó, liderando tá o André e o Pedrones agora. Vamos ver quem que vai conseguir aqui. Vamos dar uma observada no Pedrones. Seguido. Só vai, Pedrones. É. Noscope nem sempre é favorável, né? O Wolfgang tá como? Fiz só na... Só na tensão ali, viado. Esperando a galera. Só vai, mano. Só vai, mano. Aí, ó. Boa. Boa, aí sim. André tá liderando agora no K-Man e vem em seguida. Vamos dar uma olhadinha no André, como é que ele tá. Só vai, meu mano. Dominando um mil... Nossa. O cara com 10 dica, ele para no meio do mapa e fica lá, mano. Só vai, mano. Vai que é sua. Cara, tô gostando muito desse... Desse evento, velho. Muito bom o campeonato. Primeira vez que eu faço e participo de um campeonato de sniper. Pretendo trazer vários aí. Eu espero que vocês gostem também. Porque a intenção é realmente ser divertido, ser legal. Teve uns problemas técnicos aí. Era pra estar sendo transmitido no YouTube. Mas a PSN, ela dá uns bugs às vezes que não tem como se arrumar, sabe? E aí, ainda bem que deu certo de transmitir aqui na Twitch. Mas é isso aí. No K-Man tomou a liderança de novo. Pery estava em segunda. Agora perdeu o terceiro lugar pro Pedrones. Mas essa galera tá vício, hein? Os caras tão nervosos, velho. Caralho. Foi matar um cara, matou outro de trás. Aí sim. Essa kill eu gosto. Vamos dar uma observada aqui no Ferry. Que ele tomou a liderança agora de novo. Caraca, velho. Ferry começou liderando o... Primeiro round. Depois perdeu a liderança pro Nuk-Man. Nuk-Man tomou de novo. Mano, os caras tão muito disputados, velho. Nuk-Man, Ferry. Os dois tão sinistros aqui. Gui Matador tá seguindo aqui em terceiro. Vamos dar uma observada aqui no Gui. Como é que ele vai? Cadê você, Gui? Só vai, Gui. Vai que é sua. Nuk-Man tomou a liderança de novo. E o Ferry continua em segundo. Tá uma disputa muito cabulosa esses dois, velho. Nuk-Man tá destruindo, filho. O cara é viciado. O cara não é... Não é noob, não, mano. Você tá louco. Acho mais que eu só escuto os caras quando eles morrem, velho. Não tô entendendo isso. Chamo Galvão. Quem que é Galvão perto do Corvíteo? Melhor narrador de games do Brasil, viado. Então, que nem eu falei. Tipo assim, como essa semana foi muito corrida pra mim. Eu não tive tempo de dar uma pesquisada nesse universo da narração, saca? Então assim, minha narração vai tá terrível, né? Convenhamos. Primeiro negócio que eu tô narrando. Mas o próximo campeonato vai ser mais massa. Vai ser mais daorinha. Cara, Nuk-Man disparou, mano. Nuk-Man pegou 10 kills em 1 minuto. Tá disparado assim, esquisito. Inclusive vai fechar agora. Mano, vocês têm que ficar espertos com o Nuk-Man, galera. Acho que vocês vão ter que começar a marcar ele. Vocês vão ter que marcar a zero aí, ó. Pega a zero, mano. Mói a zero, viado. Mata a zero primeiro, depois vocês se viram com o resto dos caras. Nuk-Man tá nervoso. O cara treinou, viu? Essa foi essa errada, mano. Cê é louco. Tem a metade ali da partida. Depois Nuk-Man deu uma embrasada nervosa. Vamos lá então, os eliminados. Muito obrigado pela participação. Tamo junto. Gente, então essa aí. Essa é a primeira parte concluída. Nuk-Man disparou nos dois primeiros rounds. Vocês vão ver o desfecho aí, o que aconteceu, quem conseguiu ganhar. Dá um chute. Te desafio a dar um chute. Pega os participantes aí e me fala quem que vocês acham que ganhou, beleza? Então é isso aí. Até amanhã. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.